Você sabia que você consegue votar mesmo estando em outra cidade? É o que permite o artigo 233A do Código Eleitoral. O voto em trânsito permite o voto fora do seu domicílio eleitoral. E ele vale tanto para o primeiro quanto para o segundo turno. Mas atenção, não vale para todas as cidades. A cidade que você escolhe que vai votar tem que ter mais de 100 mil eleitores ou ser uma capital. E mais, se nessa cidade que você vai votar fica no mesmo estado do seu domicílio eleitoral, aí você vai poder votar para todo mundo, presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Se for em outro estado, aí você só vai poder votar para presidente. O prazo para você solicitar isso é do dia 18 de julho até o 18 de agosto. Você só precisa de um documento com foto, só que você não consegue fazer isso pela internet. Você tem que comparecer pessoalmente ao atendimento eleitoral. Se você tiver mais dúvidas, é só jogar no Google Voto em Trânsito, Perguntas e Respostas e vai no primeiro link. Aqui você vai encontrar as principais perguntas e respostas que você precisa. Inclusive, onde consultar a relação dos locais para votação em trânsito. Que é só você clicar nesse link aqui, depois você escolhe o seu estado e você já consegue ver as cidades que pode o voto em trânsito. Curtiu, né? Então já me segue para mais. Abraço!